Então, nós estamos aqui, pessoal da Associação dos Amigos do Parque Central, realizando esse evento no Dia Mundial da Água. É um mutirão de limpeza dos lagos aqui do Parque Central. Aí, apesar de pouco tempo de trabalho, já foram coletadas garrafas pet, brinquedos, muitas garrafas pet. E essa é uma iniciativa da entidade para demonstrar para as pessoas o quanto está sendo necessária a educação ambiental aqui. Nessa questão do descarte de resíduos aqui no entorno das lagoas do parque e nas lagoas também. Aqui a gente está com a... Você queria falar um pouquinho? Não, eu sou a Vera, moro aqui na Rua Gamboa e sou usuária do Parque Central e tenho muita pena de ver essa situação. Então, por isso que eu estou ajudando aqui. Mas é super importante a gente estar conscientizando as pessoas do entorno para não ter esse tipo de atitude. Porque a gente tem resíduo aqui que demora 200 anos para se decompor e pode asfixiar os peixes, os patos aqui. Então, é uma situação muito séria. Precisa que todo mundo participe nisso. Ah, tá. Obrigado, viu, Vera. E aí, Vinícius, você queria falar alguma coisa a respeito da limpeza? Falo. Encontramos coisas assim bem interessantes. Fraldas, latas diversas, brinquedos quebrados, garrafas, muitas garrafas, lâmpadas fluorescentes que é muito perigoso, pilhas, que são produtos que têm o mercúrio. Então, diretamente está poluindo o lago. O que está faltando mesmo é conscientização, é mais trabalho aqui dentro do Parque Central. As pessoas precisam se conscientizar, mas só se conscientizam se houver educação, se houver trabalhos direcionados, como está acontecendo aqui hoje com a Associação Amigos do Parque Central. Então, a gente está aqui, né? A gente já fez uma limpeza aqui de algumas lagoas. E aí, Edmundo, está analisando aí? Tem que ir chegando aqui, viu? Você queria falar alguma coisa a respeito dessa iniciativa da limpeza dos lagos? A gente está apenas querendo dar as regras de um trabalho da prefeitura. Nós apenas estamos dando um recado. Isso aí tem que ser feito constantemente, não somente no dia da água. Ah, tá. Obrigado, Edmundo. Nós encontramos muito papel de bala aí. É incrível. Muito papel de bala. Parece pequenininho, mas então... Agora, eu tenho uma olhada também, que tem sofrimento, tem sofrimento. Obrigado.